oi gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje eu tô falando que eu vou fazer um vídeo de uma copa de mais que roblox então tipo assim vamos lá e os dois tipos também vamos lá que eu não vou ficar ficando vamos primeiro tutorial no rádio rapariga 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 é é 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! O que é o nome? É... porta... Brita. 2, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 5, GO! 5, GO! 6, GO! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Eu acho que... Não comecei com esse... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Vamos fazer todas as músicas do robôzinho Vamos fazer todas as músicas do trabalho Vamos fazer todas as músicas do trabalho Vamos fazer todas as músicas do trabalho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou vou estar desconectado. Aê, acabou. Tchau, tchau.